Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Telejornal de hoje e nessa semana começamos as entrevistas com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Depois de sorteio feito aqui na TV Fevale, na semana passada ficou definido que a terceira candidata a ser entrevistada é Fátima Daut, do PSDB, que eu recebo agora aqui no nosso estúdio. Cada candidato vai responder sempre as mesmas três perguntas relativas à educação e cultura, saúde e saneamento e segurança. Cada um terá 15 minutos para desenvolver estes três tópicos e nós lembramos que a proposta não é o confronto de ideias com outras candidaturas, mas sim a apresentação de propostas próprias. Começamos então agora a conversa com Fátima Daut, seja bem-vinda ao nosso estúdio e já vou colocar a primeira questão que é a proposta para as áreas de educação e cultura. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é muito bom poder levar o cidadão de Novo Hamburgo às nossas propostas. Boa noite a todos os telespectadores da TV Fevale. Nós tivemos, inclusive, há pouco tempo um debate junto ao Sindiprof e aos professores do município que foi bastante interessante. No nosso plano de governo nós temos várias ações pensando na saúde, na saúde não, desculpa, na educação, na saúde também, né, que o nosso vice é da saúde. Mas na educação de Novo Hamburgo, que é um deles, por exemplo, o contraturno nas escolas do município, aonde nós vamos ali valorizar muito neste contraturno a cultura, o conhecimento, né, e o esporte. E isso vem de encontro à solicitação de muitos pais. A gente tem andado bastante, a época de campanha é muito bom por isso, a gente consegue conversar muito com a comunidade e esse pedido do contraturno junto às escolas, ele é muito intenso. Então, é muito bom isso, nós já tínhamos colocado o nosso plano de governo justamente por esse fato, porque quando nós tiramos as crianças da rua e deixamos elas na escola e enfatizando ali, então, a cultura, o esporte, o conhecimento, a gente está criando aí um grupo de cidadãos para o futuro, porque as crianças são as nossas maiores riquezas. Então, este é um dos nossos pontos do plano de governo. Também, para os professores, como nós conversamos com eles no debate, nós, o próprio professor, a rede de professores vai escolher o secretário, através de uma lista tríplice. Então, os professores farão a escolha, encaminharão à prefeita, né, eu sendo eleita, uma lista tríplice e dali sairá o nosso secretário ou secretária de educação. Nós temos também o cuidado com a segurança, então, efetivar a guarda municipal das nossas escolas, né, para cuidar das nossas riquezas, eu sempre digo isso, as crianças são as nossas riquezas e a gente vai estar efetivando muito isso porque há um problema bastante sério de assédio aos nossos pequenos. Então, a guarda municipal vai estar efetiva nas escolas do município. Cuidaremos também muito da questão da manutenção das escolas e do professor em sala de aula. Então, o professor cuidando muito mais dos alunos do que sendo encaminhado para outros a fazer isso que não, esse, né, que é o dar aula aos seus alunos. A senhora tem tempo ainda para responder sobre cultura. Cultura. Inclusive, nós temos agora um debate com o grupo de cultura, né, o Conselho de Cultura, que é bastante interessante. É, precisa ter uma atenção bastante especial e a gente tem, no nosso plano de governo, um dos únicos ali que consta também ações para a cultura, a gente pensa que Novo Hamburgo precisa voltar a ter esse dinamismo. Eu sempre digo, eu sou urbanista de formação, então uma cidade, ela precisa ter alma, ela precisa pulsar. Dentro do plano de cultura, a gente quer resgatar que nós possamos ter nos bairros, né, polos culturais e também instalar a virada cultural, que é, nós queremos fazer com pessoas daqui, com essa, com essa, valorizar o que nós temos de cultura, ou seja, nossos grupos de teatro, né, e tudo mais que envolve a área cultural da nossa cidade, tanto material quanto imaterial. Então, vamos trabalhar bastante a cultura, até de uma forma para trazer mais pessoas para a cidade de Novo Hamburgo e aí, assim a gente incrementa o nosso comércio, a gente pode fazer com que os nossos hotéis fiquem mais, tenham mais ocupação e a gente tem que fazer esse trabalho com a cidade. Então, culturalmente, fazer uma virada cultural, dar um incentivo aos grupos culturais na cidade, valorizar o nosso material, né, o nosso bem cultural material, por exemplo, o nosso bairro histórico de Hamburgo Velho, fazer isso tudo uma sintonia aqui com o Teatro Fevale. Então, há muito o que se fazer na área cultural. A segunda pergunta é relativa às áreas de saúde e saneamento básico, suas propostas para essas áreas. Sim, nós temos a nossa, eu sempre digo que a nossa grande estratégia para a saúde é o nosso vice-prefeito. O doutor Antônio Fagan, ele é nosso vice-prefeito, ele é o nosso candidato a vice-prefeito, ele é médico, ele atua na saúde de Novo Hamburgo desde 1995, atua dentro das UPAs, atua no hospital municipal e também socorrista do SAMU. O doutor Antônio Fagan conhece como ninguém a área da saúde em Novo Hamburgo e as necessidades. E ele foi um dos que se colocou à disposição para vice-prefeito por indignação por muito do que está ocorrendo de errado dentro da saúde no município de Novo Hamburgo. Então, nós queremos, com a atuação do doutor Antônio Fagan, porque isso é algo que nós já desde o início temos acertado entre nós, o doutor Antônio Fagan vai ser um vice-prefeito que vai trabalhar. Então, eu brinco ainda muito com as pessoas, a gente vai aplicar gestão desde o início, né? Onde a prefeita, que é urbanista, pós-graduada em gestão de cidades, vai trabalhar na administração, cuidando do município como um todo, em todas as esferas, é claro, mas o doutor Antônio Fagan vai puxar para si. Então, nós vamos ter um vice-prefeito que vai trabalhar de fato pela saúde e um grande conhecedor. E esse é um diferencial do que nós estamos levando como proposta para Novo Hamburgo, a questão da gestão. Novo Hamburgo precisa muito disso, né? A administração dentro da prefeitura para que os recursos sejam colocados de forma correta, que a gente não tenha aí um excesso de CCs, como a gente tem acompanhado, um inchaço dentro da máquina pública, nós temos que diminuir o custeio e aí dentro da saúde nós de fato faremos isso. Quanto ao saneamento básico, nós vamos continuar o trabalho que está sendo feito e vamos verificar o motivo por que algumas obras pararam, mas saneamento básico tem tudo a ver com saúde, né? Nós precisamos continuar esse trabalho. Mas eu gosto muito de falar também de um outro assunto e que é a nossa principal bandeira, que é a geração de emprego e renda. E aí eu gosto de falar sobre isso porque emprego e renda vai estar diretamente ligado a todos os outros temas. E Novo Hamburgo precisa muito, muito, muito gerar empregos. O Brasil como um todo passa por um grande problema na economia e a nossa cidade mais ainda, porque nós perdemos muitas empresas. E agora, a gente percebe isso, eu como gestora, fui presidente de uma associação comercial por cinco anos, representando ali 1.250 empresas, acompanhei isso de 2006 a 2011, enquanto eu estive presidente. Eu acompanhei o problema das empresas que estavam saindo e a gente tentou de todas as formas, junto ao poder público, mantê-las aqui. Mas há questões que só o poder público, só ali o prefeito que tem a caneta na mão que consegue resolver. Então, essas empresas foram embora e a gente perdeu muito dos empregos. E nós precisamos resgatar isso. Hoje eu percebo isso muito forte porque nossas caminhadas pelos bairros, o principal pedido é emprego. E quando eu falo que a geração de emprego e renda é importante, porque no momento que o cidadão, a família está sem receber, está sem dinheiro, está sem emprego, sem dúvida nenhuma, o problema vai estourar lá na saúde, porque as pessoas param de pagar um plano de saúde, ou então ficam doentes, porque é natural, um chefe de família, alguém que é responsável por aquela família ou que trabalha, ganha uma depressão ou um problema de saúde. Da mesma forma, vai estourar lá na segurança e da mesma forma vai estourar lá na educação. Muitas crianças acabam até abandonando a escola. A senhora tem agora seis minutos e trinta, em torno de seis minutos e trinta, para responder a última proposta, que é sobre a área de segurança. Bom, vamos voltar ao emprego e renda, né? Porque quando a gente fala que no momento que há muitas pessoas desempregadas, de fato, nós vamos ter ali um problema bastante sério com a segurança. nós temos no nosso plano de governo a questão do cercamento eletrônico na cidade de Novo Hamburgo, e isso, nós estamos em 2016, nós temos que trabalhar com essas novas tecnologias, e não tem nem tão novas assim, né? Quando a gente fala em monitoramento eletrônico. Então, o cercamento eletrônico seria nas vias de acesso à cidade de Novo Hamburgo, de chegada, de saída, assim como também rodoviária, ali nós temos que ter as câmeras para que haja um melhor monitoramento. E depois, durante toda a cidade, entre na cidade em pontos específicos e estratégicos, da mesma forma, para que a gente possa ter esse monitoramento integrado. Nós temos uma proposta interessante também no nosso plano de governo, que é grandes empreendimentos que venham para a cidade, construção de condomínios, construção ou grandes empresas, há uma ação mitigatória, a gente quer trabalhar isso, essa ação mitigatória, para que no momento que vai se implementar, vai se implantar na cidade, a este novo empreendimento, a gente possa ter como ação a compra de lotes para casas funcionais em locais estratégicos, para que nestas casas funcionais sejam colocados, então, o pessoal ou da Guarda Civil ou da Brigada Militar, a gente tem que construir com eles, mas é preciso o agente de segurança nessas casas funcionais, que ficarão em pontos estratégicos da cidade, próximo à escola, determinados bairros, e ali o agente de segurança possa residir, e então também cuidar da segurança daquela região, e aí nós temos uma área mais segura, e que a comunidade possa interagir também, e ele se sinta mais integrante daquele bairro, daquela situação, e também possa levar segurança, porque nós temos o problema de muitos agentes, principalmente da Brigada Militar, que vão embora, eles vêm de fora e acabam não ficando na nossa cidade, porque não tem essa estrutura, uma residência para trazer os seus familiares, então, com essa ação, a gente consegue trabalhar um pouco essa questão da segurança. Novo Hamburgo, de fato, passa por um problema bastante sério na segurança pública, a gente tem conversado aí com todos os nossos cidadãos, tanto da iniciativa privada ou não, e todos têm muito receio, e têm passado por problemas bastante sérios, a gente tem assaltos tanto na região central, quanto nos bairros, algumas regiões com problemas mais sérios ainda, e, para isso, a gente precisa fazer com que o gabinete de gestão integrada da prefeitura, onde a gente tem ali guarda municipal, brigada militar e a polícia civil, que elas trabalhem em conjunto. A gente sabe que existem conflitos nessa área, a gente sabe que existem grupos, que alguns conflitos existem, mas isso precisa haver um enfrentamento por parte do administrador, por parte do prefeito, da prefeita, para que esses conflitos sejam, se não solucionados, que a gente sabe que é muito difícil, mas que eles sejam, pelo menos, sanados ao ponto que a população tenha a guarda municipal e a polícia civil e a brigada trabalhando em conjunto, em benefício do cidadão. Nós estamos trabalhando muito para trazer para Novo Hamburgo, e isso eu digo grupo como um todo, nós somos um grupo de seis partidos, uma coligação com seis partidos, a gente trabalhou muito o nosso plano de governo, é um plano de governo bastante, eu digo sempre, muito honesto com o cidadão, porque ele é verdadeiro, nós não colocamos ali milhares de ações que em quatro anos não é possível fazer. Existem muitas ações, sim, o nosso plano de governo está lá, registrado no cartório eleitoral, mas essas ações, elas são possíveis de ser realizadas em quatro anos de governo. Então, nós estamos querendo muito chegar ali no dia 2 de outubro, vencer essas eleições, para trazer isso para a comunidade. Como eu disse, eu sou gestora, e a minha formação é em urbanismo, em cidades, nós temos um vice que é médico, e nós queremos, de fato, trazer uma política diferente para Novo Hamburgo, sem esses vícios políticos. Eu, é a primeira vez que me candidato à prefeitura de Novo Hamburgo, tenho uma história bastante grande com a comunidade, sempre tive envolvimento político, fui líder, presidente da maior associação comercial e industrial do Estado, e ali eu sempre estive envolvida com política, indo à Brasília, lidando com os nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, junto aos vereadores, sempre buscando o melhor para a cidade de Novo Hamburgo. Então, esse movimento, saber me movimentar politicamente, não há problema nenhum, eu sei, não há problema nenhum para mim quanto a isso. Mas eu venho também na iniciativa privada, e eu entendo que dentro da administração pública, nós precisamos trazer muitas das atitudes da iniciativa privada, que é uma gestão adequada com pessoas capacitadas, lógico que valorizando muito o servidor público, porque ele é de extrema importância, mas a gente tem aí que fazer algo que seja diferente do que a política que nós estamos tendo até hoje no nosso município, no nosso Brasil. A gente precisa não ter esses vícios políticos de encher a máquina pública, de saturá-la com ações mais políticas, e sim pensar no cidadão. E haver um enfrentamento político, o enfrentamento dos problemas, haver toda uma administração, mas ela sempre, 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 sempre pensando no cidadão, voltada para o bem do cidadão, e não para partidos e nem interesses próprios. Era isso. Candidata, muito obrigado pela sua presença no TV Fevalho Notícias de hoje. Boa sorte com o restante da campanha. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos.